A polícia civil em Teoflotone cumpriu mandados judiciais para combater crimes pela internet. A ação contou com o apoio de policiais de São Paulo. Vamos saber detalhes dessa história com a repórter Alessandra Garcia. Põe ela para falar aí. Fala comigo, Alessandra, sobre isso. Ô Nico, esses crimes seriam cometidos da cidade de São Paulo, mas esses autores utilizavam informações verdadeiras de empresas de Teoflotone para publicar anúncios falsos de venda de produtos de celulares da marca Apple, os iPhones. De acordo com a polícia envolvida aí nessa ocorrência, as polícias de São Paulo e de Minas Gerais, esse grupo, Nico, fez vítimas em todo o país. Ao todo foram cumpridos dois mandados de busca e apreensão em São Paulo para apurar o crime de estelionato. Um casal foi preso e um outro homem que é investigado também, ele está foragido. Na casa desse casal, os policiais apreenderam quase 130 mil reais em equipamentos. São 23 iPhones desses de última geração, 42 cartões de crédito em nome desse casal, um computador Macbook e também uma maquininha de cartão, Nico. Obrigado, viu, Alessandra, pela informação.